Esse é o DJ Akai e o clima tá gostosinho É o DJ Dark, tá? É o DJ Dark, tá? Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Tá tomando o MD Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada novinha no taquinha Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Ela já me ocorre por tu fé Ai, fica de quatro 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 Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Ela gemeu quando eu botei dentro Ficca de quatro Ela já me ocorre, eu vou ter ideia Ela já me ocorre, eu vou ter ideia O que é que eu vou ter? É o dj da vida É o dj da vida